O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, na força de Jesus Misericordioso e na alegria de Nossa Senhora dos Prazeres Está começando o programa Encontro com Cristo para trazer bênçãos em sua vida Como nós vemos na vida de Lúcia Antônia Moro, de Quilombo, Santa Catarina E ela diz, sua irmã foi curada de um tumor no intestino Acompanhando as orações do programa Encontro com Cristo Deus também hoje tem preparado um milagre para você Meu nome é Padre Alberto Gambarini Sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo O Santuário das Portas Abertas E eu estou esperando a sua visita, da sua família, da sua caravana Para saber os horários das missas que eu estarei Celebrando, ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Jesus misericordioso disse a Santa Faustina Nada temas, todas as dificuldades servirão para que a minha vontade se realize Você quer que todas as suas dificuldades sejam colocadas ali junto ao quadro de Jesus misericordioso Na capela do Santíssimo Sacramento do nosso santuário? Mande-me todos os seus pedidos de oração É muito fácil Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em pedido de oração Ou mande através de carta Padre Alberto, caixa postal 32, CEP 06850, traço 970, Itapecerica da Serra, São Paulo E você também pode nos mandar o seu testemunho E agora, vamos entrar no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Para rezar a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você vai acompanhar a pregação com o tema Despertando para a maravilha da Eucaristia Tenho a certeza que você vai entender o tesouro de bênçãos Que está neste que é o maior de todos os milagres realizados por Jesus A Eucaristia, a sua presença real por amor de nós Você está assistindo o programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval Você tem um encontro marcado com Jesus No louvor Encontro com Cristo em Itapecirica da Serra Tema Livra-nos do mal Um dia de cura e libertação Traga sal, óleo, incenso e água para serem abençoados Nós estaremos numa grande luta espiritual Com a certeza da vitória Dia 15 de fevereiro Das 8 às 17 Local Delverde Hotel Delphine Verde Em Itapecirica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada de Itapecirica Santo Amaro Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Pittencourt Você que vem pela Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Regis Pittencourt E siga as placas Itapecirica da Serra Venha você Traga sua família Forme a sua caravana Porque é o dia da nossa família Encontro com Cristo Estarei esperando por você Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Com certeza neste momento Nós estamos sentindo o fogo do Espírito Santo Sendo derramado sobre nós Com certeza nós estamos experimentando alegria Paz, libertação, cura Porque Jesus está aqui neste lugar santo Neste santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecirica da Serra O Santuário da Alegria A nossa alegria é tão grande Tão forte Que nós vamos abraçar o Brasil inteiro Com uma grande salva de palmas Uruguai também A Argentina E o Paraguai Seja bem-vindo Meu querido e minha querida Estamos mais uma vez juntos Com o seu nosso programa Encontro com Cristo E eu espero que você venha me visitar Aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Nós vamos juntar as nossas mãos Neste momento Vamos nos voltar para o Sacrário Onde está o quadro da Divina Misericórdia E vamos levantar a nossa mão Repetindo Jesus Eu confio em Vós E olhando para a imagem da Doce Virgem Maria Que nós reverenciamos Com o título de Nossa Senhora dos Prazeres Nós vamos pedir a sua preciosa intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Viva Jesus Viva Maria Meu querido E minha querida O cristão possui uma dignidade maravilhosa Vinda do fato de pertencer à igreja Que tem como cabeça Ao próprio Jesus Cristo Nosso Senhor E nosso Salvador Abra sua Bíblia Aí em 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 20 e 7 E o apóstolo Paulo nos diz Vós sois o corpo de Cristo E cada um de sua parte É um dos seus membros Meu querido Minha querida Olhe para mim agora E entenda A consequência Destas palavras Para a sua vida O cristão Está unido A Cristo Ele recebe Poder Para agir Com autoridade Diante da vida Então meu querido Minha querida É preciso que você Viva nesta dignidade É preciso que você Descubra este valor Abra sua Bíblia Aí em João No capítulo 14 Versículo 12 Sublime este versículo Guarde-o muito bem No seu coração Porque aí está escrito Nas palavras de nosso Senhor Aquele que crê em mim Fará também as obras Que eu faço E fará ainda maiores Do que estas Talvez você olhe espantado Para mim Dizendo Ah, mas eu sou tão fraco Eu sou cheio de problemas Isto padre Parece um conto De fadas E quem sabe Também alguns Estão pensando Que eu não estou Falando sério Porém nada disso Nós temos que entender Que aquilo que eu estou falando É simplesmente A pura verdade Para aqueles Que se entregam De fato A Jesus Cristo Esta é a pura verdade Confirmada Pela palavra de Deus Galatas capítulo 2 Versículo 20 Paulo de um modo Muito forte Diz para nós Eu vivo Mas já não sou eu É Cristo Que vive em mim Então meu querido Minha querida Como ficar por aí Chorando Como ficar por aí Lamentando Como ficar por aí Imaginando Que não é para você Paulo está falando Daquela que é A experiência Quando nós nos aproximamos De Jesus E Ele nos enche Com o Espírito Santo Jesus passa a fazer A sua morada Em nós E por isso Paulo disse Eu vivo Mas já não sou eu É Cristo Que vive em mim Quem sabe Alguns Novamente estão pensando Então por que muitos Cristãos Não testemunham Este poder de Jesus E o pior Por que muitos Cristãos Inclusive dentro da igreja Parecem sempre doentes Desanimados Tem uma cara De pamonhas Por que? Preste atenção É preciso que você Entenda que A resposta para isso Quem a dá É o próprio Jesus No discurso Do pão da vida Evangelho de São João Capítulo 6 Versículo 53 Nosso Senhor diz Se não comer Diz a carne Do filho do homem E não beber Diz o seu sangue Não tereis a vida Em vós mesmos Portanto A primeira condição Para viver E testemunhar Uma vida de poder É não perder De vista Que o poder Não nos pertence O poder Vem de Jesus E para receber Manter E crescer No seu poder É necessário Alimentar-se Da eucaristia É necessário Receber A santa comunhão Por isso É que Jesus Nos disse aí Em João 6 Versículo 53 Se não comer Diz a carne Do filho Do homem É a condição A condição Não é isto Ou aquilo A condição É uma única coisa Receber Jesus Vivo Que está ali Na eucaristia Que é celebrada A cada santa missa Então Aqui surge Um novo Questionamento Devem então Existir Poucos Cristãos Autênticos Porque não é assim Tão comum Vê-los Anunciando com entusiasmo O evangelho E arrastando As pessoas Para a igreja Também não é Normal Vê-los Orando Pelos Doentes Libertando Os drogados Socorrendo Os mais pobres Pelo contrário Quantos cristãos Que frequentam A igreja Gostam de receber oração Gostam Que sempre A gente tem um padre Para celebrar A santa missa Mas na hora Do vamos ver Na hora Do branco e preto Na hora Dos nove Ali Que nós temos Que provar Realmente Para que Nós viemos Para que Nós fomos Abençoados O que é que fazem muitos Dão desculpas Dizendo Que estão Ocupados Com os seus Interesses Ou se diminuem Dizendo Que não são Capazes Em qualquer Um dos casos Cristo Neles Não pode Agir Meu querido Jesus Precisa Da voz Mãos Braços Pernas Para ir Até As pessoas Jesus Precisa De tudo isto Que nós Possuímos Então Então Porque é Que falta Poder Na vida De muitos Cristãos O apóstolo Paulo em 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 29 Diz 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 29 Aquele que O come Portanto aquele Que recebe A Eucaristia Aquele que o come E o bebe Sem distinguir O corpo do Senhor Come E bebe A sua própria Condenação Então A razão Pela qual Há cristãos Sem o poder De Cristo É que recebem A comunhão Recebem A Eucaristia Sem Discernir Comungam Mas não se deixam Santificar Por esta presença Comungam Mas não Permitem A Jesus Agir Plenamente Em suas vidas Comungam Mas entristecem A Jesus Porque não creem Que naquela hora Que comungam Estão sendo perdoados Libertos Curados Não creem Que Jesus Os está enchendo Do Espírito Santo Não creem Que naquela hora Está acontecendo Pentecostes Ele está trazendo Paz Alegria Vitória Comungam E continuam chorando Meu querido Em um certo sentido É como uma criança Pegando uma nota De um real E cortando esta nota Cortando esta nota E depois Ela pega uma nota De cem reais E ela também Corta aquela nota Mas Porque Ela não sabe Qual é a diferença Entre um e cem Para ela Tanto faz Ela imagina Que é a mesma coisa Porque as duas São verdinhas A nota de um E a nota De cem reais Ela corta Com a tesoura Mas ela não sabe Ela não percebe Que existe uma diferença Entre as duas notas A mesma coisa Acontece com muitos Que participam Da Eucaristia Muitos que comungam Não tem consciência Não vivem Não vivem A maravilha Que está presente Na Eucaristia Porque se vivessem Realmente esta maravilha Não ficariam mais doentes Não ficariam mais tristes E não ficariam mais calados Porque ao receber a comunhão Sentiriam realmente Jesus Trazendo uma nova vida E sairiam da igreja No final da missa Proclamando Como a Virgem Maria As maravilhas Do Deus Todo Poderoso E por quê? Porque Você meu querido E minha querida Quando você comunga Me desculpe A força da expressão Você fica grávido Você fica grávida De Jesus Você fica ali Com aquela presença De Jesus em você Como a Virgem Maria Ficou Quando o Espírito Santo Gerou no seu ventre A Jesus Cristo Lá na anunciação Então veja Como continuar Chorando Depois da comunhão Como continuar Reclamando da vida Como continuar Escravo do pecado Se você recebeu Aquele que venceu O pecado Na cruz Como continuar Fraco Se você recebeu Aquele que batiza Com o Espírito Santo A Eucaristia Meu querido Que nós celebramos A cada missa É o segredo Para o poder de Deus Fluir em nós E através de nós Para curar E libertar A nós E as pessoas De todo o mal Que está oprimindo A vida das pessoas E a nossa Que maravilha Há dois mil anos Jesus operou milagres E hoje Ele está fazendo o mesmo Na Eucaristia Se nós entendêssemos isso Nós não faltaríamos A missa dominical Jamais Podendo A gente participaria Com alegria Da missa também Durante a semana A gente faria Visita ao Santíssimo Sacramento Porque quanto mais Nós nos aproximamos De Jesus Mais nós vamos Sendo abençoados Veja Entenda A beleza Entenda A grandeza Que acontece No altar No passado Ele se fez carne Nascendo em Belém Na manjedoura E agora Cada missa Cada altar Se transforma Na nova manjedoura Porque o pão Se transforma Em carne Conforme aquilo Que o próprio Jesus Desejou Abra sua Bíblia Em João No capítulo 6 Versículo 58 E aí em João Capítulo 6 Versículo 58 Nós lemos Diz Jesus Este é o pão Que desceu do céu Não como o maná Que vossos pais Comeram e morreram Quem come deste pão Viverá eternamente Então Olha para mim Por que é que existem Dentro da igreja Pessoas que ficam distraídas E distraindo os outros Por que Dentro da igreja Existem pessoas Que ficam conversando Ou Mesmo não conversando Entram e saem Do mesmo modo Porque comungam mal Participam mal Da Santa Missa São daqueles que estão Simplesmente ali Mas Não mergulham Na presença De Jesus Cristo E por isso Nada muda Porque se se aproximassem De Jesus Com a certeza Que Ele está Na Eucaristia Como Ele prometeu Estas pessoas Não ficariam mais Do mesmo modo Seriam completamente Transformadas Jesus Jesus meu querido É nosso pão De cada dia Que quer dar-se A nós Hoje Cada dia Não só A cada domingo E quer que nós Ao recebê-lo Nós possamos Realmente Recebê-lo Discernindo E apreciando De verdade Aquilo que nós Recebemos Que parece Pão e vinho Mas É Ele Mesmo Jesus Vivo Segredo Do nosso Poder E de nossa Paz E de nosso Amor Por isso Eu quero Convidar você Meu querido E minha querida A ler Mas Eu não gostaria De modo algum Ser um pai Que os filhos Ouvem Falam sim E depois Não fazem Não Eu gostaria Que você Como meu filho E minha filha Espiritual Fosse um apaixonado Pela presença De Jesus na Eucaristia Eu gostaria Que você Nunca mais Nunca mais Entrasse no fundo Do poço Mas pudesse entender O poder Que está A sua disposição Na Eucaristia Poder de milagres Para isso Eu escrevi Este livro Que vai mudar A sua vida De católico Vai trazer milagres Para a sua vida O milagre Da Eucaristia Para você Um livro Completo Sobre a Eucaristia Um livro Que vai te dar Realmente O poder Que existe Na Eucaristia E além de eu falar Tudo o que você Precisa saber Sobre a Eucaristia Viver a maravilha Da Eucaristia A cada dia E que através De você Aconteçam realmente Milagres Estupendos Que através De você A sua casa Os teus vizinhos Os teus amigos Possam ver Que Jesus Está vivo Meu querido Entregue-se Realmente Ao Senhor Deixa Deixa Jesus Agir Através De você Permita Que ele Atravesse As paredes Do seu coração E através De você Também Ele possa Inundar Este mundo Com a certeza Ele morreu Mas ele Ressuscitou Ele está vivo E de um modo Muito forte Ele está vivo Presente Na Eucaristia Aprenda A descobrir Este segredo E você Será realmente Mais do que Vencedor Levante a sua mão Deus maravilhoso Eu entrego Cada uma Dessas pessoas Que estão aqui Neste santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia Eu entrego Cada uma Dessas pessoas Que está em casa Senhor Você que está em casa Neste momento Eu peço Que Deus te visite Que Deus possa Derramar Bênçãos especiais Também sobre você Curve a sua cabeça Estende a tua mão Poderosa E renova A força E o poder Do Espírito Santo Para que cada uma Dessas pessoas Experimente Agora Senhor Uma nova unção Uma nova presença Do teu poder E que estas pessoas Possam sentir O desejo De se alimentar De Jesus Ó Pai Presente na Eucaristia Alimento Vida Para as nossas vidas Meu querido Olhe para mim agora Eu creio que Jesus Está te visitando Eu creio que Jesus Está te abençoando Eu creio que Se você abriu Como eu sei Que você abriu Se você abriu O seu coração Jesus Agora Agora neste momento Está fazendo A diferença Em sua vida E você que está Em casa Não se esqueça No final Do programa Eu vou Orar por você Você vai beber Da água Que eu irei abençoar E maravilhas Serão confirmadas Em sua vida E lembre-se Não falte A missa Porque Jesus Está ali Para te abençoar Amém Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini As pessoas constantemente Me perguntam Quem patrocina O programa Encontro com Cristo E a minha resposta É uma só Todos aqueles Que são ajudados Pela nossa pregação Você é Uma destas pessoas Então Ajude-nos A manter no ar O programa Encontro com Cristo Com quanto Você puder Colaborar Associe-se É muito fácil De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Ligue para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre no Nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Em faça A sua doação Ou colabore Espontaneamente Neste banco Dirija-se a qualquer Agência do Banco Itaú E faça o seu depósito Para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque Cruzado Nominal ao Padre Alberto Para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra São Paulo Deus abençoe A você A benção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro Da Divina Misericórdia Com os seus pedidos De oração Vamos formar Uma grande corrente De fé Esta É a hora Do milagre de Deus Para a sua vida Se possível Coloque a mão Na parte enferma Do seu corpo E oremos Jesus Misericordioso Com as tuas mãos Santas Toca Em todos Os doentes E concede A cura Física Emocional Psíquica E espiritual Que o corpo De todos Os que estão Sendo colocados Em oração Receba A benção Da saúde Enxuga As lágrimas Dos tristes E da coragem Aos desanimados Para que renovem A sua fé Em teu poder Amém E agora Entremos na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Nós estamos Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir a Deus Que abençoe A água Vamos entrar Em oração Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo As minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber A eficácia Para trazer A saúde Do espírito Da alma E do corpo Para todos Aqueles Que estão Enfermos Realiza Estas Maravilhas Agora Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos Te protejam E Salve Maria O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Vem Senhor Vem 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 Obrigado.